E finalmente os critérios de segmentação ou metameria. Subdivide em sistema nervoso segmentar e supra-segmentar. O sistema nervoso segmentar, por sua vez, está subdividido em sistema nervoso periférico, em medula espinhal e em tronco encefálico. De alto sistema nervoso, supra-segmentar é o mais importante, é o cérebro e o cerebelo. Algumas vezes, quando nós falarmos em vias aferentes e eferentes, você vai ouvir a expressão supra-segmentar. Quanto assim eu falar, estarei me referindo ao cérebro e cerebelo. Vamos então para uma questãozinha para ver se a gente está afiado. Questão 2. O local de fundamental importância para o aprendizado motor, em que são feitas as correções quando os movimentos resultantes falham em relação às expectativas. Ou seja, quando você está tentando se movimentar e aquele movimento não é o bem correto. Eu falei para você, a alternativa certa é o núcleo da base. Porque o movimento, de fato, é feito, a interpretação do movimento é a nível de córtex cerebral. E aí, o córtex cerebral seria o córtex motor primário. Só que os núcleos da base, quando nós formos estudar um pouco mais detalhados, o cerebelo faz aquela varredura, como se fosse uma borracha. Mas os núcleos da base, eles dão uma correção de uma forma mais globalizada nesse movimento. Então, quando você falar em correção para que eles não falham segundo a expectativa, você está se relacionando aos núcleos da base. Uma questãozinha aqui um pouco mais difícil, né? Mas o córtex motor primário está relacionado ao início do movimento. O cerebelo é aquela borracha. Por exemplo, está bêbado, se anda em zigue-zague, aí está a alteração cerebelar. Agora, os núcleos da base, correção dentro da expectativa. Questão seguinte, questão 3. Na questão 3, o diencéfalo consiste nas seguintes estruturas. O que a gente falou sobre o diencéfalo? O diencéfalo corresponde ao hipotálamo, ao tálamo, ao epitálamo e nós não colocamos subtálamo, porque alguns autores falam, outros não. Então, se você observar, o diencéfalo está relacionado com hipotálamo, tálamo, epitálamo e subtálamo. Aqui, epitálamo faz parte, tudo bem, mas o bubo é núcleo da base. Aqui, tudo bem, mas ponte é núcleo da base. Aqui, ponte é núcleo da base, bubo é núcleo da base, então, as corretas são essas. Então, letra B, opção correta. Vamos conversar com vocês agora sobre a organização do sistema nervoso. É uma organização morfo-funcional, morfo-forma, anatomia, funcional, fisiologia, função. Vamos conversar sobre a forma e a função. O sistema nervoso subdivide-se em vias aferentes, vias eferentes e vias de associação. Professora, eu já ouvi falar nesse nome, aferentes. Aferentes, aquela partezinha sensitiva. Eferentes, motora. E de associação, interage a aferente com a eferente. Então, a aferente traz informações para o sistema nervoso central, vindas do meio ou sensitivas. As eferentes levam a resposta elaborada para o órgão efetor ou efetuador, que seria nervo, músculo ou glândula. E as vias de associação? Então, estas vias analisam as informações, armazenam-nas sob a forma de memória, elaboram padrões de respostas espontâneas refinadas. Deixa eu contar uma surpresinha para vocês. Vamos dizer que você está querendo tirar a sua habilitação. Você vai dirigir, olha que maravilha. E aí você começa a fazer suas aulas, acha assim, nossa, quantas informações, é coisa demais, professora, é verdade. Aí você pegou, tirou sua CNH bonitinha lá, vai dirigir. Quando você pega no carro, você se lembra, ajeita a marcha, bota o cinto, olha o banco, olha o carro de um lado, olha o carro do outro. Gente, é tanta informação inicial que você não tem ideia do que você fazer primeiro e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, Deus nos acuda. Isso aí é mais fácil levar o carro em cima da cabeça e você chega mais rápido, não é verdade? Pois bem, à medida que você for processando essas informações, que você vai treinando, vai dirigindo, vai exercitando, essas informações vão sendo armazenadas em memória. E aí o cérebro produz, elabora padrões de respostas espontâneas, mas refinadas. Você dá o toque, ele já sabe o que fazer. Aí você me pergunta a uma pessoa que já tem muito tempo de direção, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, nessa circunstância. Ele vai dizer assim, ó, eu não sei fazer não, já estou automatizado para isso, justamente por essas questões. Então, as vias de associação têm essa função. Por isso que eu disse lá em cima que elas são cruciais e elas mostram o sistema nervoso altamente especializado. Até porque o organismo não pode perder tempo, existe uma quantidade infinita que você nem imagina quantas de situações a serem resolvidas em milissegundos, em frações de segundos, ao mesmo tempo. Então, quando já existe um padrão certo de resposta, já é muito mais fácil. Uma coisa semelhante a essa da direção é aquele, por exemplo, de você aprender a bicicleta. É a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso. Nós falamos sobre o neurônio, nem conversamos muito sobre ele. Então, vamos lá. Vamos classificar esses neurôniozinhos aqui para vocês, bem bonitinhos. Vamos falar do que representa esse neurônio para a gente. Olha só. Esse aqui é o lindo do neurônio. Corpo, celular, dendritos, axônio e as terminações axônicas. Aqui, essas bolinhas são os botões sinápticos. Dendrito, corpo, celular, axônio. Aqui é o núcleo do corpo celular. Só lembrando uma coisa importante. É fundamental, isso cai demais em concurso. A transmissão do impulso nervoso, que a gente vai falar direitinho depois do que se trata, dá-se única e exclusivamente. Única e exclusivamente. Lembrem-se. Dendritos, corpo, celular, axônio. Essa é muito importante. Mas vamos desvendar um pouco. Esses dendritos aqui são as terminações de recepção. Vem outro... Vem essas terminações aqui, ó. Depois daqui, se vier um neurônio na seguida para a sinapse, vai vir esse comecinho aqui, bem aqui. Então, daqui as informações são capturadas, são levadas para o corpo celular e transmitidas aqui pelo axônio. E nós temos vários tipos de axônio. Esse axônio aqui está coberto pela bainha de mielina, tá vendo? Bainha de mielina dentro do axônio, formando, então, um neurônio um pouco mais rápido. Explicando de uma forma aqui interessante para vocês, é assim. Só uma perguntinha. Aqui no meio, nós temos um espaço. A transmissão elétrica, então, a transmissão se dá, então, de forma, ó, saltatória. De nódulo a nódulo, ou nódo, ou nó, de Ranvier. Essas, esses nódulos de Ranvier aqui, são justamente por onde ocorre a transmissão de fato. E aí você me pergunta, por que elas não passam aqui pela bainha de mielina, formada por célula de chivaldo e gudendrostos? Porque elas são gordura. Elas, inclusive, formam a substância branca. Sabe por quê? Lembra aquela carne, aquele músculo de carne vermelha que você come? Tem aquela partezinha branca, que quem faz a comida tira, porque é difícil de mastigar, etc. Essa partezinha aqui, tá aqui, ó, é gordura. Se é gordura, não existe aquela, é isolante, né? Não existe atenção porque ela é isolante. Se ela é isolante, ó, chega nela e dá um saltozinho, um pulo. Por isso, quanto mais espessa essa bainha de mielina, maior, mais alto o pulo. Ou seja, o impulso vai bem mais rápido. Isso é fundamental em algumas atividades que a gente vai destrinchar ao longo do tempo. E aí vai pro terminal axônico e leva as informações para outro órgão efetor. Vamos falar, então, da classificação do neurônio quanto à forma. Pode ser subdividido em bipolar, multipolar ou pseudonipolar. O bipolar possui apenas dois prolongamentos, bif de dois, um axônico e ramificações dendríticas. Um exemplo dele está presente na retina e nos nervos olfáticos. O multipolar possui, como o próprio nome diz, múlti, muitos prolongamentos celulares. Possui vários dendritos e sempre um axônico. São os mais comuns, estão na maioria dos sistemas. E o pseudonipolar? O pseudonipolar possui apenas um prolongamento, o axônico. Você acha que ele tem duas pela formaçãozinha dele, mas é apenas um prolongamento e este chama-se axônico. Está presente, por exemplo, nos neurônios sensitivos de tato e de dor. Quanto à forma, agora quanto à função. Os neurônios podem ser classificados em sensitivos, motores e de integração. Os neurônios sensitivos recebem estímulos internos e externos, conduzindo-os ao sistema nervoso. Espera, professora. A vida toda a senhora me disse que os sensitivos recebem estímulos externos do ambiente. É, mas só que você tem que se lembrar que são a maioria. Mas internamente eles têm que se comunicar. Por exemplo, quando nós formos vermos vias, existe, por exemplo, nos sensitivos, três neurônios. Então, para chegar de um neurônio para outros neurônios, comunicam-se entre si. Tem até a sinapse. Então, existimos também, podem ser internos. Os motores recebem as informações do sistema nervoso central e as conduzem para os órgãos efetores ou efetuadores, que são nervo, músculo e glândula. Aqui eles levam a informação, é interpretada e aqui recebe a resposta. E os de integração? Estão no sistema nervoso central e conectam neurônios, interpretando estímulos sensoriais. São aqueles que fazem aquela partezinha da associação que torna o sistema nervoso bem mais especializado. Nós falamos sobre sinapse, mas não comentamos exatamente do que se trata. Então, sinapse corresponde à transmissão de impulsos de um neurônio para outro. Aquelas informações que vão sendo levadas de dendrito, corpuselar, axônio, axônio para outro axônio, por exemplo. Lá nos botões terminais, leva os neurotransmissores para os dendritos, por exemplo, do neurônio seguinte. Aí elas podem ser elétricas ou químicas. As sinapses elétricas são raras nos vertebrados. São exclusivamente entre neurônios e permitem a comunicação neurônio a neurônio por canais iônicos. Já as químicas dependem da liberação de neurotransmissores. Acetilcolina, dopamina, GABA e assim por diante. Inclusive, essa questão de neurotransmissores está relacionada a algumas patologias que a gente vai ver em outras circunstâncias. Sobre as neuróglias ou gliócitos. Nós conversamos sobre os neurônios. Eles fazem, juntamente com a neuróglia, o tecido nervoso. Como eles são mais importantes, a gente fala primeiro de uma forma mais ampla. Mas a neuróglia também faz parte do tecido nervoso junto com o neurônio. E o que ela faz? Antigamente, imaginava-se que era apenas um fornecedor de nutrientes. E alguns diziam que sustentavam o tecido nervoso. Por isso não davam muita importância. Mas também as neuróglias têm função de proteção, modulação de impulsos elétricos e neurogênese. Origem do tecido nervoso. Elas podem ser subdivididas em micróglias e macróglias. As micróglias são células menores. São células menores que as células da glia, os gliócitos. E a função delas é fagocitar. Fagocitar, do grego fagos com M. E as macróglias são subdivididas em astrócitos, oligodendrócitos e células de Chivan. Já ouvimos falar quando conversamos ali no axônio do neurônio. Os astrócitos são muito comuns. Eles estão presentes na metade do cérebro e astrócitos. São células assim parecidas com estrelas. São subtipos relacionados com o metaboto dos neurotransmissores, com a captação destes neurotransmissores e com o funcionamento da sinapsis. E eles também compõem a barreira hematoencefálica. Bastante presentes, então, no cérebro. Os oligodendrócitos. São responsáveis pela mielinização dos neurônios no sistema nervoso central. Já as células de Chivan formam a baía de mielina, mais no sistema nervoso periférico. Então, olígola no central, Chivan no periférico. Estão relacionados aqui, como a gente mostrou naquela figurinha acima, com o impulso saltatório. E os nervos? A gente fala em neurônio, fica em dúvida entre nervo. De fato, de fato, os nervos representam feixes resultantes do prolongamento dos neurônios, revestidos por tecido conjuntivo. Ou seja, vários neurônios juntos têm seus axônios. Aí vem um tecido conjuntivo que reverte, são o epineuro, endoneuro, perineuro. Esses aí formam juntinhos o nervo propriamente dito. E vem ou do encéfalo ou da medula espinhal. No encéfalo, eu tenho os nervos cranianos, que a gente já conversou sobre eles lá em cima. São os 12 pares. E a medula espinhal, tem os nervos espinhais, que nós também já conversamos sobre eles. São 31 pares. Agora, vamos falar um pouco sobre a vascularização do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é feito, a sua irrigação é feita pela artéria cerebral anterior, cá está presente, pela artéria cerebral média, aqui está presente, e pela artéria cerebral posterior. Talvez nessa figura não dê para ver a contenta, mas fica nessa regiãozinha aqui. Então, cada área cerebral tem uma irrigação específica. Uma vez que haja alguma, digamos, ruptura desse tecido, ou alguma, digamos que ele seja obstruído por alguma circunstância, pode levar a alterações vasculares e, por consequência, com repercussões neurológicas, como, por exemplo, no AVC. Por isso, é importante nós sabermos da existência dessa vascularização específica. Agora, vamos para mais questõezinhas para ver se a gente está afiado. Questão 4. O sistema nervoso é composto de neurônios e células gliais. Marca a opção certa acerca da atividade dessas estruturas. Então, nós estamos falando em sistema nervoso, estamos falando em células da glia. Os gliócitos produzem e vinculam potenciais de ação que funcionam como unidade de informação. Os gliócitos não têm essa função. A função dos gliócitos é exatamente lidam com sinais químicos. Os gliócitos estão relacionados à fagocitose, né? Ligam com sinais químicos e orientação do crescimento e migração dos neurônios durante o desenvolvimento. Então, a função dos gliócitos é orientar o crescimento e a maturação dos neurônios. Ele não está relacionado com potencial de ação. Então, a opção é a B. Os axônios na opção C correspondem a inúmeros prolongamentos. Axônio é som prolongamento. Cada neurônio aqui na letra D tem um único dendrito. Não, a gente viu que os neurônios têm muitos dendritos. É só observar aquela figurinha lá de cima. Então, aí já está errado. Então, questão A, opção certa, item B. Questão 5. São estruturas neuroanatômicas que constituem o cérebro. Lembra que a gente falou pra vocês? Cérebro, sistema nervoso central, cérebro, cerebelo e tronco encefalo. O cérebro está relacionado ao córtex cerebral, que é o telencefalo, ao diencefalo e aos núcleos da base. Núcleos da base estão indiretamente relacionados ao cérebro, mas funcionam melhorando aquele movimento que é feito lá na área 4, que a gente vai estudar depois que a área 4 é essa. O mesencéfalo é só uma partezinha do núcleo da base, por isso essa questão está mais completa. Núcleo, a parte de gel não está relacionada aqui com o cérebro especificamente, não. O córtex cerebral é ok, de encéfalo ok, mas só o mesencéfalo fica mais completo os núcleos da base. De encéfalo ok, mas mesencéfalo no núcleo da base, o mesencéfalo já está aqui dentro dos núcleos da base. Portanto, questão 5, opção correta, item A. Agora vamos conversar sobre o assunto igualmente importante, que é a barreira hemato encefálica. Professora, que desenho bonito em inglês e que barreira é essa? Olha só. Barreira significa um impedimento, algum obstáculo. Hemato, sangue, encefálica lá no encéfalo. Então, são alguns impedimentos que acontecem aqui no sistema nervoso central, de forma que, para ultrapassar essa barreira, é uma dificuldade. E que importância isso tem? Vejam bem, olha só essa barreira hemato encefálica aqui de uma forma geral. Aqui, para chegar ao cérebro, olha só como é que tem no sangue, né? Linfócitos, monósticos, neutrófilos. E aqui, olha, o endotélio, né? O conjunto aqui de células está bem justaposto. Existe uma... Depois dessas células justapostas, existe ainda um embasamento aqui, uma membrana dificultando a passagem de substâncias. Aqui, olha, as teóxicas, como eu mostrei para vocês, a micróglia, para poder chegar, de fato, ao cérebro. Isso aqui é uma parte, por exemplo, da retina. Por que que existe essa dificuldade? Então, você imagina, por uma substância, uma proteína, que é uma célula grande, passar por aqui, ó. É uma macromolécula, é mais difícil. Então, por que isso? Vocês lembram que existem aquelas medicações e aquelas contraindicações, por exemplo? Aí a grávida não pode tomar remédio tal, é dar remédio tal para ela e tal. Por quê? Porque existem algumas medicações que, por serem grandes, elas têm dificuldade de penetrar aqui na barreira hemato encefálica. Então, se elas não penetram, tem circunstâncias que isso é bom. Por exemplo, se você toma um antialérgico, assim, daqueles mais antigos, né, de gerações mais anteriores, eles penetram a barreira hemato encefálica, são moléculas pequenas, micromoléculas. E aí dá aquela sonolência toda. Por quê? Porque depende do seu rosto central. No entanto, por exemplo, para tomar remédio papá. Você não toma, você toma levodopa, né, que é um precursor da dopamina em si. Por quê? Porque se fosse tomar diretamente a dopamina, não ultrapassaria a barreira hemato encefálica. Então, ela vem quebrada, quando chega aqui, ela é refeita. Daí a importância de se ter essa dificuldade toda. Por quê? Porque senão, tudo afetaria o sistema nervoso central. E as contraindicações seriam terríveis. Inclusive, se tem uma nervoso central deprimida, como é que ele vai interpretar, como é que ele vai mandar as respostas referentes para os órgãos efetores. E aí, isso tudo atrapalharia bastante o funcionamento geral. Portanto, a importância de se saber que existe essa barreira e a importância dela para o funcionamento de uma forma geral. Questão 2. O local de fundamental importância para o aprendizado motor em que são feitas as correções quando os movimentos resultantes falham em relação às expectativas é o burbo, não. Burba é respiração. Córtex motor primário é exatamente onde a parte motora é iniciada. Núcleos da base, sim, fazem correções. Você pode até ficar em dúvida, mas os núcleos da base é uma parte mais extra-piramidal. É o automatismo. Cerebelo, sim. O cerebelo, quando, por exemplo, tem aquele, o alcótero, né, que caminha aquela marchazinha zigue-zague, tem aquelas alterações todas e aí o cerebelo vai como uma borracha, vai apagando, fechando o movimento de uma forma mais corretinha. Então, questão 2, item correto, item B. Tchau, tchau.